O T lá? O T lá? O Pai, é muito chato! Nice! Bata esse cara, bata esse cara! Espera, 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 espera. Ela e você? Mata ele sim. Slow, slow, guys. Slow, slow. Tá com isso, tá com isso, tá com isso. Tem o Zillian lá atrás. Tá muito bom, tá muito bom a fight. Mata o cara. Tá bom. Tô de boa, tô de boa. Consigo fight a Kim. Vocês ganham, vocês ganham. Relaxa, resetei, resetei. Flash do Zillian, flash do Zillian. Peguei o Zillian. Ó a Zaya. Sai sem ult, sai sem ult. Sai, 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 sai. Aralto, aralto, aralto. Cace, moleque! Isso foi muita cagada. Eu tenho ult neles, eu tenho ult neles lá atrás. Nossa, eu tenho o Zillian. Cali o Graves. Não cuida um no Jojo, não cuida um no Jojo. 3 secs, eles vão pular no Giggle. Se eles pularem, então vem cá, relaxa. A gente vai ter que fazer, tá horrível. A gente não devia. Pega o pin story e sai, pega o pin story e sai. Caralho, vai fight ou não? Calma, eu posso sair. Eu tô sem ult, guys. Deixa eles estancarem, deixa eles estancarem. Vai pegando fruta aqui, Jojo. Você... Tô destacando mega aqui. Vai colocando, velho. A gente tem mais range, só não toque o Drake. Olha, eles vão tentar 5... Pularem min... Calma. Vocês ganham em slow, slow, sim, 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 sim. Sem ult já o Zillian. Eu tô mega, eu tô mega. Eu tenho um HP, eu tenho um HP. Tô de olho aqui. Não dá pra dar o reset pro Ez. Pega aí, pega aí. Boa, boa, boa. Não vai pegar, não! Não vai! Vou pegar seu Ez do bot. Posso dar over aqui. Ai, cara. Utei cedo demais. Deus recompensa os que não desistem. Ó, tão querendo jogar na torre. Tô subindo. Tá, ó. Tem que TP o Grave. Ó, tô parando no Lee. Viu do Grave, viu do Grave, viu do Grave. Tô no Lee aqui, guys. Tô chegando, tá muito low. Tô chegando, calma. Slow, slow comigo. Slow comigo, tá? Slow comigo, tá? Eu tenho um Nath, mata ali, mata ali. Flashou. Tem Slow, sim, sim, Giggs. Se tu pega a Mega Nair, é bom. Sem Flash, o Lee. Mato o Grave, mato o Grave. Mato o Grave. Mato o Grave, mato o Nath, 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 comigo, guys. Flashou. Comigo, 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 comigo. Comigo, comigo, é comigo, moleque. Calma, calma. Deslonei, deslonei. Vem bem comigo, vem comigo. Zilean sem flash. Tá sem ult, tá sem ult o Zilean. Tá sem ult o Zilean. Não dá. A gente continua andando pra frente aqui, ó. Entra na jungle, entra na jungle. Entra na jungle todo mundo. Só pega a visão e expulsa os caras. E bota a visão full e dá B. Tá safe. O Grave está top, até ele cair o TP, mano. É só jogar no ninja. Na front, em cima do Nautilus, fica... Não quero bater. Dá a cara pra me. Dá a cara pra me. Dá a cara, dá a cara. Ele tepou, relaxa, mano. Não deixa não, deixa não. Tem mais range, tem mais range. Ó, me engajou. Ó o Nath, Nath se matou. Eu tô morto também. Flash do Nath. De cima eu voltei ele. Calma, calma, Giggs. Vai jogando pra trás, Giggs. Vai jogando pra trás, Giggs. O Nautilus flashou e o Zillian ultou, tá? Ó. Tem um Greg Zillian. Pega um reset ali no Nautilus? Não pego. Flash do Lee. Ai. Mataram. Caramba, me mataram também. Eu morri todo mundo. Acho que eu só fico, hein, mano. Só luta aqui agora, não? Luta aqui então, luta aqui. Só bora aqui. Sem desesperar, tá? Sem desesperar. Ó, lutei o Zillian ali. Zillian tá na ult. Zillian tá na ult. Zillian ultou. Mata o Lissi, 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 Lissi. Ele tá sem ult. Ele tá sem ult. Eu tô na sua frente então. Tô tancando aqui. Tô tancando aqui. Vocês matam ele? Flash do Lee. Alguém vai ter que voltar pra base correndo. Base, 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 base. Base, base, base. Até pilar, até pilar. Acho que é G, G, G. É 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 G, P***. A gente consegue ganhar, mano. Esquece a tristeza, rapazes. Esquece. O importante é não parar. Embaixo o Nautilus que me tira do rio. VAMO, P***! VAMO, P***! VAMO, rapaziada. O cerebelo já é logo bugou já. Vai que eu vou flechar na Oriana. Vou dar W neles. Guys, eles não tão contestando. Eles não tão contestando. Eles vão tentando. Eles vão contestar agora. Pim, pim, pim. Nautilus sem flash. Nautilus sem flash. Nautilus, Nautilus, Nautilus. Matei. Oriana, vem na Zaya, vem na Zaya. Eu tenho ulti de novo, tá? Eu tenho heal, eu tenho heal. Andam pra frente, andam pra frente. Peguei? Boa, boa, boa. Linsin, Linsin, Linsin. Linsin, Linsin. Vocês ganham ainda, não? Só sai, guys. Só sai, ô, Grave. Matei! Matei, ô, P***! Vem, P***! Vem, P***! Vem pra mim, moleque! Ice, Grave. Vou tirar essa pink aqui. Não tome engage, Grave. Eu jogo em uma bot, a gente não faz Dragon não. Flash do Nautilus. A Ori apareceu. Você tem alguma coisa? P***, mano, ele tá sozinho. Eu tô chegando. Você tem Fier? Tenho, tenho. Tem ele pra ele vazar. C*********. My bad, my bad. Só sai pra mim, só sai pra mim. Foi my bad, foi my bad isso aqui. Antes eu falei com a Zaya tava aí. Sim, sim, sim. Foi troll, foi troll, foi troll. Flash do Nautilus. Só o Targ. Ai, ai, P***. Tô dando B, tá, guys? Ai, eu peguei seu 8. Linsin subindo. Matou, matou. Boa, guys. Boa, guys. É nossa fight ainda, guys. Defendeu, relaxa, volta pra cá. Volta pra cá. Se a gente tiver que fightar, vai ser aqui. Volta pra solt. Engajar o Guinho. Vamo, vamo, vamo! Tô descendo, tô descendo. É muito ruim pra eles. Eu vou flechar aqui, guys. Tô de olho, jojojo. Olha o Oriana, olha o Oriana, olha o Oriana, olha o Oriana. Oriana, olha o Oriana, olha o Oriana. Espeita, C*********. Peguei, peguei, peguei. Vamos, pega o Lu sinho, pega o Lu sinho, pega o Lu sinho. Tá louco, boys. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Tá nervoso, boys. Pode ir jogando, Gigo. O Gigo tá destacando. Ele vai no Gigo agora. Olha sim. Utei a Zaya lá, pro Gigo não morrer. Vai slow, vai slow. Olha o Nautilus, guys. Ele tá na ult da... Olha ele sim, ele sim, ele sim, ele sim. Ele sim, ele sim, ele sim, ele sim. Ele sim, ele sim, ele sim, guys. Dei, Fia. Resetou, resetou. Eu tenho um Zonestal, eu não morro não. Olha a Zaya, olha a Zaya. Vamos não sair. É baru, é baru, é baru, é baru. Só faz, só faz. Olha a Zaya, olha a Zaya. Flechou, flechou. Baro, 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 baro. Vambara. Zaya flechou, guys. Zaya flechou. Isso é low, p***! Isso é low, moleque! P***! Que isso, que isso? Nathflis matou, Nathflis matou. Vai dando um shot nele. Eu tenho ult lá. Só joga, só joga. Olha, olha eu, olha eu. Eu tô de olho em você, primo. Zaya, 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 Zaya. Peguei a Zaya, peguei a Zaya. Zaya, 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 Zaya. Ó, Zaya, Zaya, Zaya. Ó, Zaya! Aí, rapaziada! Isso aqui é low, p***! Vem cá, p***! Uma torre de nexus já cai. A segunda deve vir logo na sequência. A Libertin está renascendo. Voltou o Oz por enquanto. Treze segundos ainda. Vai ficar exposto agora. E não tem o que fazer. O Iva Matilha, porque a Red empata a série! Vamo, p***! Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei. Não, p***, trolei. Aí, Graciel, você não cansa não de morrer na side, seu moleque! Aprende a jogar! Consegue vir aqui? Eles já me viram. Ó, tem Ward aqui também. Tem Ward aqui também. Tem Ward aqui também. Mas tem chance dos caras tá aqui. Ó, o Gregor tá bot. Se juntar, tome cá. Se juntar, tome cá. Eles acham que a gente tá bot. Viego sem flash, cara. Ô, Titus, a gente joga aqui, tá? É só o TK, é só o TK. Ô, esse cara não pode ficar aqui não, Titus. Mais uma, Graciel! Ô, Graciel! Você não cansa! Vem, vem, vem! Você não cansa não, Graciel! De novo, velho! Se falar que nós não ia pegar esse cara, eu sou maluco, p***! Ó, dá pouca aqui, dá pouca aqui. Pode, pode, pode. Morreu. Mas tu não cansa não! Tu não cansa não, 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 não! Tu tá de sacanagem! Tu tá de sacanagem, moleque! É, não. Guys, se eles vierem e virem... Olha onde eu tô, olha onde eu tô. Tô de olho, tô de olho. Vego, 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 vego! Ai, ele roubou, veio. Não, tá suave, tá suave, eles vão morrer. Calma aí, ele. Relaxa, vamos dar GG, ó. Acho pelo mid, tá? Ah, ele tomou? Tá, sai daí. Calma, 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 calma. Eu tô flanco, tá, guys? Que isso, que isso? O TK que entrou em mim, véi. Ou tem a back, ou tem a back, ou tem a back. Ah, gente. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Ah, tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa parte, tem essa parte. Boa, boa. Eu vou kick. Ei! Ei, Crassiel, você não tá conseguindo jogar side não, moleque! Ei, Crassiel! Você não tá fazendo o que, Crassiel? Tá low, moleque! Vamos, vamos, vamos. Vamos aprender a jogar low, Crassiel! Que isso, pô! Acharam sua teamfight, a Red foi paciente pra esperar o momento correto, chefe. E agora, é pra sair na vantagem, é pra virar essa série! Tá na hora do desempate, uma torre de Nexus já cai e a segunda vai na sequência. Nexus exposto e a batilha vira série! Puxa pra cá e fica fazendo aqui, fica fazendo aqui, ó. Ó, é nesse aqui, ó. É nesse aqui, ó. Eles vão entrar pelo mídio. Vem cá, vem cá. Calma, aí eu não entro, aí eu não entro. Tem que deixar ele entrar por mim, ó. Olha ali! Pode jogar, pode jogar, pode jogar! Olha ali, 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 ali! Sunei ela, sunei ela, sunei ela! Morreu, morreu, morreu! Morreu ainda não! Ai, f***! Tô tirando a troca, tô tirando a troca! Tô tirando a troca! Tô tirando um volley! Ela aí você, Gravian! Boa, boa! Eu vou morrer aqui, se vai! Cuidado, guys! Tirei a troca, tirei a troca! Cês pegam isso aí ainda? Sai, 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 sai! Ai! Sai de... Mano! O Náudelos tava se matando na minha cara, guys! A senhora foi do passado, filho! Cê é louco! Taca p***! Tomei só um ult na cabeça! Pra troca em mim, mano! F***! F***, mano! Os caras tão uns gigas! Tô subindo! Quando eles começarem a aparecer aí... Como é que a gente faz, tá, guys? Como é que a gente faz? O Alistar parou com... Tp, 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 tp! Tô aqui! Cuidado! Pra trás, pra trás, pra trás! Pra trás que tá ruim, pra trás que tá ruim! Ô, tem o Viego! Tem o Viego, Jim! Tá! Tô dando na back, tô dando na back! Peguei todos, peguei todos, peguei todos! Ó, o Viego resetando! Ele está, ele está, ele está! Ele morre, ele morre! Mata aí os Ones! Ai, não consegui dar Ones! Cês ainda ganham? Ganham! Ele morreu! Já comigo, já comigo! Já comigo, tô contigo! Em 4, tá? Em 4! Nice, nice! Eu e você, Titã! Sempre eu e você! Eu e você, moleque! Pega esse filhado! Pega esse cara! Risca ele! Risca ele pra mim! Risca ele pra mim, moleque! P***! Ó, o Alistar tá pegando bagulho em você! Tão forçando isso aqui! Eu tenho os Ones! Eu tenho os Ones! Vamos no Viego, tá? Toda cena! Ó o Mido! Graga sem flash! Mata o Viego sem flash! Mata o Viego sem flash! Corre pra cá! Oi, Jojo! A gente mata ele, Guigo! Eu tô chegando! Eu vou fazer a festa! Eu vou fazer a festa! Corre pro pai! Corre pro pai! Corre pro pai! Corre pro pai, moleque! Tem Blue Tinket! Usa, usa! Tão fazendo! Eles querem virar, eles querem virar! Tem alguém aqui! Eu tenho TP, tá? Tá 7, 7k! Eu não tenho como ver o barro! Calma, calma, calma! Não entra! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Eu vou parar no Alistar! Vamos jogar no Slow! Vamos jogar no Slow! Calma, calma, calma! Já tá muito bom, ele saltou! Calma, calma, calma! Utei eles! Utei eles! Utei eles no meio! Utei lá, Utei lá! O pai! É muito chato! Nice! Mata esse cara! Mata esse cara! Mata o Viego! Ele flechou! Bora, bora, bora! Mata o Matosu! Mata o Matosu! Ele tá sem flash! É o Matosu base, é? Vai pra base! Tu vai? Não acredito que tu vai! É aqui, ó! É aqui o W! Só pega, só pega, só pega! Dei só no Gragas! Calma, calma, calma! Calma, calma! Relaxa, eu tô muito atrás! Relaxa! Utei Ryze! Utei Ryze! Utei Ryze! Peguei todos! Ganhamos, guys! Acabou! Vocês são de velha! Falou! Tchau, rapaziada! Oh, rapaziada! Eu fiquei sabendo que vocês são silêncio e trabalho! Mas vocês esqueceram do trabalho hoje, né? Pede aí, horríveis! Silêncio e trabalho é um c*******************! Aqui é rei, moleque! Aqui é rei, moleque! Aqui! Aqui! GGG, porra!